Música Foi pra deixar de ser adulto No mesmo lugar Que o esgote Seu homem Foi pra deixar de sentir Cada mulher dar Que transformei-me Em um negavudo Foi pra deixar de querer-te E tanto te quis Como vens Teu veneno Foi também meu antigo Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau